Eram três cruzes no ar Multidão se apertava O que houve por ali? Homens que apontavam Sacerdotes acusavam Jesus tinha que morrer Sem abrir a sua boca Grito preso na garganta Sangue queriam ver Começou o julgamento Jesus ou Barrabás O Salvador tinha que morrer Sozinho Quando tudo se calou Até o pai o abandonou Mas tudo isso suportou Ele morreu sozinho Escureceu A morte morreu Mas três dias só durou Porque ele ressuscitou Tudo isso veio sozinho Com o corpo glorificado Com o corpo glorificado Apareceu para os discípulos Mostrando as mãos furadas E disse a eles Vou pra o Pai Mas enviarei o meu Espírito Pra consolar as vossas mágoas As suas dores As suas dores Todo puxou Ele foi pra preparar Um lugar lindo pra mim Na mansão celestial Quem a ele desprezou Mas ele nunca abandonou E eu não vivo mais sozinho Sozinho Quando tudo se calou Até o pai o abandonou Mas tudo isso suportou Ele morreu sozinho Escureceu A morte morreu Mas três dias só durou Porque ele ressuscitou Tudo isso fez Tudo isso fez sozinho 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 Quando tudo se calou Quando tudo se calou Até o pai o abandonou Mas tudo isso fez sozinho Mas tudo isso suportou Ele morreu sozinho Escureceu 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 A morte morreu A morte morreu Sozinho 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 Sozinho